Música Conhecida pelo foco na precocidade sexual, a Fazenda Tulipa atua desde 1994 na produção de bezerros. Propriedade de Antônio Carlos Brunner, a fazenda está localizada em Campo Norte, no norte de Goiás. Após grande trabalho de seleção de fêmeas de qualidade para a reposição, a propriedade passou a expor 100% de suas novilhas a inseminações. O resultado é mais produção em menos tempo. Hoje a Tulipa está com 5.200 matrizes dentro do projeto do programa da Delta Gen. Estamos comercializando 720 touros por ano e participamos do teste de progênio da Delta Gen desde o ano de 2006. E a gente vem vindo numa escala evolutiva, onde desde o primeiro ano a gente colocou um touro, depois foi colocando dois, três. Ao ponto de que o ano passado, dos 25 touros jovens selecionados dentro do programa da Delta Gen, a Tulipa foi contemplada com 10 touros. Na safra passada, dos 25, a gente conseguiu colocar sete touros no teste oficial. E dessa safra saiu o Apolo, que o Apolo é hoje um dos touros que está na bateria da CEMEX, nessa parceria entre Tulipa Agropecuária e CEMEX. O objetivo da propriedade, que se aproxima muito à filosofia de seleção da CEMEX, propiciou que em 2017, a Tulipa Agropecuária firmasse uma forte parceria com a CEMEX Brasil, passando a integrar a bateria de touros de corte Zebu, com dois espetaculares animais. A Tulipa é uma fazenda extremamente produtora de genética, Nelore, aqui no Norte Goiás, parceira da CEMEX com dois touros, o Apolo e o Vitor da Tulipa, touros de destaque. O Apolo é um touro que nós temos uma grata surpresa com ele, porque ele é um sangue bem aberto, ele é um filho do Punch Ground, uma vaca ópio, a junção de duas linhagens diferentes, um touro que traz uma pigmentação excelente, um touro que tem um frame que a gente pode com certeza falar, que ele tem um touro praticamente com 60% de costela, 40% de perna, esse é o biotipo do Apolo e esse é o biotipo que ele conseguiu transmitir para as progenes dele, que a gente viu e fez avaliação de desmame e de sobriano aqui na Tulipa. Com certeza é um touro que vai ter uma longevidade, uma história muito longa dentro do cenário da pecuária nacional, e vai ser um grande fornecedor de sêmen por um período, eu acho que um período bem significativo. E nós temos um outro touro lá que é o Vitório Tool, esse touro é um touro que foi touro jovem na safra passada, ele foi o touro número um da safra do Delta Gen o ano passado, historicamente desde que eu estou dentro do Delta Gen também, que eu conheço falado de teste progene, foi a primeira vez que eu vejo um touro número um da safra ser selecionado como teste oficial, que ele realmente passou, que ele tem todas as características permissíveis para receber o certificado do seito. E para nossa grata surpresa, ele também foi o touro número um na genômica, após ser feita a genômica de todos os touros candidatos ao teste progene. Para a Cemex, a parceria vem agregar ainda mais lucratividade para os pecuaristas brasileiros, pois os touros Seipe da Tulipa cumprem com o objetivo de oferecer ao mercado os melhores resultados para o bolso do pecuarista. Rodrigo mostrou aqui para a gente hoje alguns dados do rebanho da Tulipa, como a evolução da taxa de preenche precoce que foi crescente nos últimos anos, hoje ele já está aqui com um trabalho que já está na terceira geração das fêmeas que ele chama diamante. O que é essa fêmea diamante? É aquelas fêmeas que concebem a partir dos 11 meses de idade até os 13. Então a gente está falando que as bezerras que nós pudemos ver hoje aqui dentro da Tulipa, em janeiro de 2018, elas vão estar preens. Então isso é o máximo de evolução produtiva, de eficiência reprodutiva que a gente consegue ter dentro de uma pecuária.